Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje tem um tema bastante importante porque nós estamos já nesse final de semana vivendo esse clima do carnaval em todo o nosso país e também em outros países do mundo, nós como cristãos costumamos sair das grandes cidades e ir para um lugar à parte, retirados, para um retiro espiritual, para um acampamento que a gente faz então esses vídeos de hoje durante o fim de semana, quem sabe até a próxima terça-feira nós vamos tratar um pouco desse assunto relacionado ao carnaval e a vida do cristão o tema de hoje por exemplo é o carnaval e o cristão, hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso aí amanhã e depois de amanhã durante os próximos dias nós vamos falar um pouco a respeito desse assunto que é tão delicado, mas que é tão importante e que devemos com certeza tirar lições nosso objetivo aqui é ajudar você a crescer espiritualmente, não fazer apenas uma crítica mas acima de tudo apresentar uma mensagem de paz, esperança, conversão, resgate e salvação, amém? então prepare o seu coração, pegue a sua bíblia e repito, o tema de hoje é o carnaval e o cristão nós vamos começar lendo Galatas capítulo 5 a partir do verso 19 mas antes de ler é importante deixar bem claro que todo ser humano nasce com a natureza pecaminosa nós todos temos a natureza pecaminosa e quando a pessoa aceita Jesus como salvador ela passa a ter a natureza de Cristo, a natureza espiritual toda pessoa convertida que aceitou a Cristo passa então a ter duas naturezas a natureza carnal e a natureza espiritual aí a partir daí cabe então algumas decisões importantes na caminhada que eu vou tratar com você já já, tá certo? bom, vamos lá, Galatas 5 de 19 em diante diz assim Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam bem, o que eu acabei de ler é um texto forte e começa falando assim as obras da carne são e apresenta as obras da carne então guarda essa frase, as obras da carne são e aí tem a lista vou repetir a lista para você conforme acabei de ler prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonaria eu pergunto a você, muitas destas coisas estão ou não estão presentes na festa do carnaval com certeza sim, estão presentes mas a bíblia fala as obras da carne são e você sabe que carnaval é justamente isso, é a festa da carne onde a pessoa então extravasa e deixa os seus sentimentos carnais falarem mais alto mas eu queria agora fazer um contraponto ainda em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 lemos assim mas o fruto do espírito é e quando fala espírito aqui é com E maiúsculo vou repetir mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra estas coisas não há lei você ouviu? agora aqui fala o fruto do espírito é e aí tem uma série de palavras impressionantes para definir o fruto do espírito eu vou repetir para você mais uma vez então diz assim o fruto do espírito é número 1, amor número 2, alegria número 3, paz número 4, longanimidade número 5, bondade número 6, fidelidade número 7, mansidão e número 8, domínio próprio então você tem aqui em Gálatas 5 as obras da carne por um lado e o fruto do espírito pelo outro então você tem as duas coisas a carne e o espírito o carnal e o espiritual o carnaval e o cristão analisemos então melhor esses assuntos no começo eu disse que toda pessoa nasce com a natureza carnal pecaminosa então a tendência do ser humano é para o mal porque a nossa natureza é má deu para você entender? por exemplo, uma criança você que é pai, você que é mãe você lembra a primeira vez que o seu filho ou a sua filha contou uma mentira? você lembra a primeira vez que o seu filho ou a sua filha tentou esconder alguma coisa de você e você ficou impressionado ou impressionada e você perguntou para o seu filho meu filho ou minha filha quem te ensinou isso? onde você aprendeu isso? e você não vai descobrir nunca porque nem sempre a pessoa foi influenciada na escola ou com os coleguinhas da vizinhança muitas vezes ela simplesmente falou agora ela pode ter sido influenciada sim por outras pessoas mas isso mostra claramente que a natureza carnal pecaminosa está presente na vida de todo mundo desde que a gente nasce e aí é claro que é muito mais fácil a pessoa realizar, fazer coisas que são carnais do que as coisas que são espirituais por exemplo, se você convidar alguém para uma festa de carnaval é mais fácil a pessoa ir aceitar o seu convite do que quando você convida a pessoa para ir para a igreja por exemplo ou para fazer um curso bíblico um estudo bíblico porque a natureza humana ela tem a tendência para o mal então a pessoa muitas vezes ela consegue dar prioridade para aquilo que é carnal que é pecaminoso que não é da vontade de Deus para fazer as coisas de Deus muitas vezes é uma luta muitas vezes a pessoa tem que ela sente que é alguma coisa contra a própria vontade não faz muito tempo eu estava dirigindo uma classe bíblica e as pessoas diziam na classe bíblica puxa, foi difícil chegar aqui hoje quase que eu não venho surgiu um imprevisto furou o pneu quebrou o carro teve um problema na minha casa atrasou o emprego ou seja, sempre tem alguma coisa para impedir a pessoa de estudar a bíblia de ir para a igreja de se batizar de nascer de novo entendeu? então quando você fala em época do carnaval por exemplo você vai ver que a adesão é muito grande milhares e milhões de pessoas vão para essas festas por quê? porque é alguma coisa que tem a ver com a natureza carnal com a natureza pecaminosa então as pessoas vão sem muito esforço e gastam muito dinheiro e seu tempo etc e tal agora entenda o que Deus quer de nós é o seguinte não é que a gente julgue quem vai ou quem não vai o que Deus quer de nós é que cada um de nós busque individualmente servir a Deus e pelo seu testemunho ajudemos outras pessoas e evangelizemos outras pessoas por quê? porque quando a pessoa tem Deus no coração quando ela tem Jesus no coração quando ela tem comunhão com Deus ela tem o Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo ela vai dar frutos e é por isso que diz assim o fruto do Espírito é entendeu? então tudo aquilo que a gente faz é fruto de alguma coisa ou é fruto da carne ou é fruto do Espírito ou é fruto da natureza pecaminosa ou é fruto da natureza espiritual divina que está em você agora cabe a cada um de nós decidir o seguinte eu tenho duas naturezas a carnal e a espiritual a humana e a divina cabe a cada um de nós decidir qual das duas naturezas eu vou alimentar bom se você estudar a Bíblia alimenta a natureza espiritual se você orar alimenta a natureza espiritual se você cantar hinos para Deus alimenta a sua natureza espiritual se você for a igreja também se você pregar o evangelho também se você fizer uma obra social de caridade também se você ajudar uma pessoa também ou seja tudo aquilo que está ligado a Bíblia e a Deus alimenta a sua natureza espiritual certo? e você deveria alimentar o máximo possível a sua natureza espiritual para que a sua natureza espiritual ficasse forte robusta saudável uma vez que você se encontra espiritualmente saudável então não haverá espaço para a natureza carnal deu para você entender? agora quando a pessoa não lê a Bíblia não ora não faz culto não canta hinos para Deus não vai à igreja não guarda os mandamentos não faz a obra de Deus não ajuda o próximo quando a pessoa vive uma vida relaxada espiritualmente falando naturalmente a natureza carnal vai crescer vai dominar e vai te dominar entendeu? daqui a pouco você está pensando coisas estranhas falando coisas desagradáveis frequentando ambientes não apropriados e muitas vezes sem você perceber você vai se envolvendo e a natureza pecaminosa é tão diabólica que com o passar do tempo você começa a defender ideias que antes você não defendia você começa a concordar com algumas coisas que antes você não concordava daqui a pouco você começa a achar muito normal tudo muito normal e o que antes era pecado para você pode deixar de ser na sua cabeça deu para você entender? então meu amigo e minha amiga esse período agora de carnaval nós precisamos nos desligar dessas coisas entendeu? se desligue das redes sociais se desligue da televisão se desligue dessas festas procure uma igreja adventista do sétimo dia vai acampar vai para um retiro espiritual se não der mais tempo procure fazer você mesmo em sua casa com a sua família busque a Deus aproveita esses dias para uma reflexão para um crescimento para um preparo melhor para a volta de Jesus amém? faça isso e você será uma pessoa muito mais abençoada e muito mais feliz entendeu? gostou? combinado? fechado? é isso aí nós vamos orar por nós mesmos e vamos orar também por aqueles que vão para o carnaval para que o Espírito Santo consiga tocar o coração deles também assim como o nosso coração vamos orar Senhor nosso Deus obrigado pela mensagem de hoje ajuda-nos a manter comunhão contigo dá-nos o Espírito Santo para que a gente possa ter o fruto dele em nossa vida pedimos que o Senhor abençoe a nós e a nossa família e que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e especialmente daqueles que estão ainda envolvidos profundamente no que é carnal no carnaval e outras obras estranhas que a tua graça esteja com essas pessoas e que o Espírito Santo toque continue tocando o coração dessas pessoas mesmo diante dessas festas e que quando Jesus voltar tenhamos surpresas maravilhosas de pessoas arrependidas de pessoas transformadas de pessoas convertidas e de pessoas que abandonaram o erro abandonaram o mal e serviram a Cristo Jesus obrigado por nos ouvir e nos atender em nome de Jesus amém amém Deus te abençoe gostou do vídeo? então pega essa mensagem e manda para os seus amigos e por favor curta esse vídeo dando o seu like e faça também os seus comentários aqui no nosso canal e por favor se inscreva em nosso canal se você ainda não se inscreveu faça isso agora mesmo combinado? muito obrigado Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser amém amém